Foram dois dias de palestras sobre ética, tecnologia de dados, reforma tributária, inovação e sustentabilidade voltadas para os gestores públicos e profissionais destas áreas. Às vezes a gente pensa que sustentabilidade é só ambiental, né? E na verdade ela abriu o tema com sustentabilidade empresarial, tributária e várias outras formas de sustentabilidade. O primeiro Fórum de Governança Pública aconteceu na cidade de Uberlândia em 2021. Já na segunda edição, realizada em 2023, as ações e ideias apresentadas na primeira edição já são incorporadas. O objetivo da edição deste ano é falar principalmente sobre sustentabilidade. O evento reuniu pessoas da cidade de Uberlândia e também de diversas cidades da nossa região. O fórum faz parte das ações do Comitê de Governança Pública e da Comissão de Ética Pública Municipal. Já tivemos aí a publicação do nosso código de ética, implementação também do compliance dentro da prefeitura, que é um legado para ficar na administração pública municipal. O objetivo do serviço público é um, servir a população da melhor maneira possível. E isso é ser ético. E também ter uma dimensão do todo. E isso é ser integral e íntegro. O evento reuniu, nos dois dias, 1.200 pessoas. Entre os palestrantes, profissionais da área de direito público e econômico, liderança de equipes, tecnologia assistida, governança e organização de empresas. Participar de eventos assim faz com que a gente provoque a reflexão do servidor, da sociedade como um todo, para a importância de termos programas de integridade, conectando os temas, conectando a participação cidadã. O que mais me chamou a atenção aqui é o aprendizado que veio trazer todas as palestras para nós servidores municipais. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma inovação em todo o serviço público.